Janine, que porcaria é essa, hein? É um caderno, mamãe. Disso eu já sei, Janine. O que eu quero saber é porque esse caderno tem a cara horrorosa do troll nele. Foi o careca esquisito que me deu, mamãe. Já era de se esperar. Eu aposto que foi o boboca do Jorge que deve ter colocado a cara horrorosa dele no caderno. Eu não sei, mamãe, provavelmente. Mas isso não importa. O que importa é que você jogue essa porcaria no lixo, filha. Ué, e por que, mamãe? O que tem de errado com o caderno que o careca esquisito me deu? Eu não sei, filha. Talvez a cara horrorosa dele na capa. Eu sei que é um pouco estranho o rosto do careca esquisito na capa do caderno. Mas pra falar a verdade isso não me incomoda. Mas incomoda a mim, e bastante, viu? Então você está proibida de usar esse caderno, Janine. Mas mamãe, eu já havia feito anotações da escola nele. Ah não, não me diga que você levou essa porcaria pra escola, Janine. Eu levei sim, mamãe. Inclusive esse caderno que o careca esquisito me deu deixou todos na escola de bom humor. Estava todo mundo dando risadas. Filha, esse é um bom motivo pra te deixar de castigo, sabia? Mas antes eu vou ter uma palavrinha com um certo sujeito careca e feioso. O que foi que eu fiz de errado dessa vez, Janine? Puta que pariu. Uau, 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 uau.